Você vai acompanhar comigo um homem que foi baleado depois de tentar assaltar uma casa na tarde de ontem na Zona Norte. Me dá imagem aqui pra mim, você vai acompanhando comigo, olha só a movimentação da polícia. São vários policiais e esse é o momento que um dos bandidos, um dos bandidos é levado para dentro de uma viatura. Ele chega na casa com comparsa, chega na casa com comparsa, um adolescente de 17 anos. Eles estão lá com esta arma, eles entram na casa, tem uma viatura bem próxima do local onde tudo está acontecendo. A viatura é acionada, os policiais chegam e o que aconteceu na sequência, Bruno? Você vai acompanhar comigo toda a história completa. É agora no Balanço Geral. Final da tarde de terça-feira e bandidos resolveram fazer um assalto no Maria Sicília, zona norte da cidade de Londrina. Vieram aqui pra rua Cananimoma e começaram a dar uma olhada nas casas, escolher que casas eles iam entrar e resolveram entrar nessa residência aqui. Na parte de dentro, encontraram uma vítima. Esses bandidos estavam armados. Pegaram essa vítima, colocaram ela dentro do banheiro, trancaram lá o banheiro, falaram, bom, agora a gente está tranquilo, vamos realizar o assalto. Começaram a separar ali os objetos que eles queriam levar, os objetos de maior valor, eletrodomésticos. Acontece o que eles não imaginavam, é que a vítima que tinha ficado dentro do banheiro, ela estava com um celular, conseguiu ficar com um celular. Aí essa vítima pegou o celular e começou a trocar mensagens com um amigo, avisar ele, ó, eu estou trancado dentro do banheiro, estão assaltando a minha casa, manda a polícia vir pra cá. Com esse celular, a vítima acabou avisando a polícia, então, por esse amigo, os policiais fecharam o cerco aqui da rua Cananimoma, vieram pra cá pra tentar pegar esses bandidos. Quando os policiais estavam chegando, um dos bandidos que tinha ficado no carro já percebeu a movimentação e saiu em alta velocidade com o carro. Acontece que lá dentro ficaram os outros dois, que inclusive estavam armados. Um desses bandidos percebeu a movimentação da polícia, a chegada dos policiais, e tentou fugir pulando os muros, mas acabou preso. O outro que estava armado sacou essa arma e tentou trocar tiro com a polícia e acabou baleado. O criminoso que reagiu foi baleado. Miller Rodrigues Inácio, de 19 anos, foi socorrido e levado para Santa Casa, em estado grave. Com ele, a polícia encontrou um revólver calibre .32 com munições. O outro rapaz, apreendido, é um menor de 17 anos. O adolescente tão logo viu a equipe, recebeu voz de abordagem e se entregou. Consequentemente foi detido e sequer uso de força foi feito com ele, a não ser o mínimo indispensável para sua condução. O segundo, no entanto, de 19 anos, que estava armado com o revólver calibre .32, chegou a fazer um disparo contra a equipe. Um dos policiais compeliu-se a efetuar um disparo, que atingiu esse indivíduo, que agora está em estado grave. Ao se fazer a apreensão da arma do assaltante e verificar o tambor do revólver que ele portava, ficou constatado que, de fato, ele efetou o disparo, pois que uma das munições estava picoteada, ou seja, teria falhado. Só não atingiu, portanto, o policial militar, porque a munição falhou. A ação foi, portanto, uma ação legítima. As vítimas ficaram ilesas e os policiais ilesos. E a ação policial foi realizada contendo.